2h51, agora com a gente Nani Coques. Oi Nani. Boa tarde Denise, olha, o governo brasileiro ele deve aproveitar agora uma cúpula lá dos BRICS pra resolver alguns problemas aí de embargos contra o agronegócio brasileiro. O presidente Temer e o ministro da agricultura, Blairo Maggi, embarcam agora na quarta-feira pra cúpula dos BRICS e lá eles pretendem conversar tanto com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, quanto com o presidente da China, o Xi Jinping. Eles devem conversar com o Putin a respeito dos embargos contra a carne suína, que foi o seguinte, no ano passado eles resolveram suspender as importações de carne suína brasileira porque eles detectaram a presença de uma substância chamada ractopamina. Essa substância é permitida no Brasil, mas não é permitida na Rússia, em vários outros países. Na verdade eles não dão muitas explicações porque eles não permitem isso, mas a ractopamina é uma substância que transforma a gordura do porco em mais fibra. Então aí o governo brasileiro e de alguns outros lugares também acaba fazendo o uso dessa substância. Então eles devem conversar com o Vladimir Putin a respeito disso pra baixar esses obstáculos aí contra a carne suína brasileira. E outro assunto que eles também querem resolver com a China é, no início de junho, a China acusou o Brasil de dumping, né, contra as carnes, o setor avícola do Brasil. Então o ministro Bairro Maggi, ele reafirmou, ele aproveitou uma ocasião hoje que teve uma coletiva, e ele reafirmou que o país não praticou a concorrência desleal. Vamos ouvir o que ele falou. Eles estiveram aqui fazendo as verificações. Nós podemos dizer com toda tranquilidade que nós não fizemos dumping, o Brasil não vai, nós não temos deslizos nessa cadeia. Mas eu penso que em função de algum momento o dólar mais fraco, o dólar mais forte, pra eles podem representar o que a gente fez no dumping, porque os preços ficaram mais baratos. Bom, Denise, antes de prosseguir, na verdade, com tudo que o Bairro Maggi falou, eu queria, na verdade, a sua análise a respeito dessa fala do ministro, do dólar estar teuscilado aí, que isso pode fazer parecer pra China que o Brasil praticou dumping. É, uma das acusações da China é que o Brasil estaria vendendo os produtos abaixo do preço de mercado. Então, isso é que caracterizaria o dumping. Um dos motivos poderia ser exatamente o avanço forte que nós tivemos no dólar. Então, na hora que você faz a conversão, o preço em dólares pode ficar menor. Agora, não foi necessariamente. A gente tinha oferta do produto, pode ter havido redução de custos. Isso, aliás, é uma situação anterior à greve dos caminhonetes. E você mesmo fez várias matérias em relação à perda de produção. Então, os preços subiram muito no mercado doméstico, devem subir também no exterior, mas aí o Brasil já sofria essas restrições e tem restrições sanitárias também, não é? Sim, tem restrições sanitárias aí de vários países, inclusive da União Europeia. O ministro garantiu que essas negociações com a China e com a Rússia, com a China estão andando um pouco mais do que com a Rússia, mas ele garantiu que com a China estão andando. E ele também falou brevemente sobre o estudo que eles vão fazer para recorrer na OMC contra essas medidas que também tem uma medida protetiva que foi imposta pela China contra o açúcar brasileiro. Então, eles devem ir para a OMC recorrer contra isso. E em relação à União Europeia também, o Blair Maggi se mostrou otimista. Em abril, o bloco cancelou as importações de 20 frigoríficos brasileiros, depois que a Operação Trapassa revelou um esquema de fraude nas análises sanitárias da BRF. Então, a maior parte desses 20 frigoríficos que foram embargados eram da BRF. Isso causou diversas demissões, foi uma crise, mais uma crise para o setor, que vem sofrendo aí desde a Operação Carne Fraca, no ano passado. Mas o ministro da Agricultura também aproveitou essa ocasião para afirmar que não tem irregularidades sanitárias no Brasil e que esse embargo já deixou de ter questões, já deixou de ter fundamento nas questões sanitárias e já passa a ter fundamento nas questões comerciais. Vamos ouvir de novo o Blair Maggi. Deixar claro. Nós não fingimos nenhuma questão de saúde pública com a União Europeia. O que eles fizeram foi usar de algumas informações e criar embaraços. e aí a proteção de mercado mesmo para que o Brasil tenha dificuldade de vender. Bom, e ao ser perguntado sobre a tabela de fretes, o Blair Maggi, ele acabou falando, ele lembrou que ele é do governo, então que essa tabela foi proposta pelo governo, mas ele resolveu comentar sobre ela sob uma ótica de produtor, que o Blair Maggi é produtor de soja. Então, ele explicou que os preços, ele respondeu que não aceita os valores propostos e explicou que os preços estão fora da realidade de mercado e que isso deveria ficar por conta da livre negociação. Segundo o Blair Maggi, a tabela está atrasando a produção e levando à queda de produtividade de lavouras brasileiras, o que pode aí ser um problema maior no futuro. É, há problemas inclusive para receber insumos, porque os produtores não querem pagar fertilizantes e tudo mais, e depois escoamente mercadoria, porque em determinados casos o frete pode encarecer demais. Agora vai ser repassado para o consumidor se não houver uma solução. Mas é isso, o Blair Maggi, ele mesmo é um produtor e representa produtores. Então, é essa situação que nós temos. E o Brasil, só para fechar mesmo, ele é líder na produção de frangos. Então, tem também uma resistência maior no exterior, uma cobrança maior em função da extrema competitividade da produção brasileira. Muito obrigada, Nani. E aí Obrigado.